Eu vou gravar esse vídeo aqui, eu mostro para as pessoas o que que faz a vaca parida todo ano. É que na verdade esse parto aqui é um retiro da fazenda, aqui se encontra 110 vacas. Esse gado aqui é um gado que aumenta para todo ano esse gado que fica aqui nesse retiro da fazenda. Eu acho que na minha opinião, na minha experiência, pode ser confeccionada, eu sou confeccionada na fazenda, mas sempre eu tenho experiência sobre isso. Eu estou passando para vocês que mais ou menos eu tenho experiência. O que que faz a vaca parida todo ano se tem um bezerra, ser vitida de um bezerra todo ano. Eu me acho que tem que o animal comer, comer sal, não deixar o sal faltar. Então eu me acho que isso importa, não pode deixar o sal faltar, não pode. Tem que ser um sal bom, um sal mais de qualidade. A água é mais espessa, quanto mais água é mais espessa, melhor para o animal. E eu...